Com este vídeo, você vai aprender como fazer bolo taiga marido. Bem-vindo ao canal. Se não é inscrito ou inscrita, já aproveita e também só se inscreva no canal. Ingredientes para massa. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite integral. Você pode usar a lata de leite condensado como medida. Uma lata de farinha de trigo. Também usa a lata de leite condensado para fazer a medida. Ou seja, meia lata de açúcar. Da mesma maneira, utiliza a lata de leite condensado para fazer a medida. Um vidro de leite de coco, aquele de 200 ml. Três ovos grandes. Três colheres de sopa com margarina. Ingredientes para calda. Um vidro de leite de coco de 200 ml. Um pacote de coco ralado de 100 gramas. Duas colheres de sopa com açúcar. Modo de preparar a massa. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Unte e enfarie uma forma e despeje essa massa. Leve para assar no forno, baixo, a temperatura de 180 graus, pré-aquecido. E deixe aproximadamente de 40 a 60 minutos. Aí tem uma variedade que varia de forno para forno. Como sempre falo, para ter certeza que seu bolo deve estar assado, faça aquele teste do palito. Enfie o palito no bolo, se caso o palito seja limpo. Seu bolo já está assado. Modo de preparar a calda. Leve ao fogo o leite de coco, o coco ralado e o açúcar. E vai mexer até ferver. Em seguida, retire do fogo e espalhe ele ainda quente sobre o bolo. O seu bolo vai ficar com uma consistência tipo uma queijadinha. Que é uma delícia. Uma verdadeira delícia. Espere esfriar. Depois é só se servir. Convidar você a clicar abaixo no link na descrição desse vídeo. E aprenda como fazer bolos confeitados incríveis. E também como fazer decinhos deliciosos. Clica lá e você vai gostar. Clica lá e você vai gostar.